Voltamos com o Hitsports, hoje recebendo a dupla Eusébio e Edmilson, aqui o CD da dupla. Vamos, vamos, vamos. Voltamos com o Hitsports, hoje recebendo a dupla Eusébio e Edmilson, mostrar de novo aqui o CD. Esse CD está à venda? Vai sair agora, a partir do mês que vem, né? Mês que vem, esse aqui. Todas as lojas, estamos tratando de vender com as distribuições já, né, o João? O João é nosso empresário, gente. Manda abraço pro João, o João está... Quero mandar abraço pro nosso empresário, tá ligadinho, ele que é o responsável, a gente tá correndo e sai, que dá canseira na gente. Bom, então vai sair em todas as lojas esse CD a partir do mês que vem. A partir do mês que vem, é só pela, como eu falei pra você, é pela Copa Music, é uma gravadora multinacional. Ela deu uma parada, agora tá voltando de novo. Antigamente era Copa, acabando, né? Hoje nós estamos voltando, né, Eusébio? Shows pelo Brasil inteiro. Quem quiser contratar não é fácil. O que nós não vamos fazer, você pode contratar, gente. Eles contratam todo o Brasil, liga pra gente. Eusébio e Edmilson, vamos falar pra eles. Olha, dia 1º de maio, Eusébio e Edmilson, no Parque Exposição... Lá em Papucaia, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que legal. Região dos Lagos, é uma região linda. Dia do Trabalhador, né? Então, o dia do Trabalhador eu queria descansar, voltaram pra trabalhar. Mas assim que é bom, né? Dia 7 de maio, Edmilson? Dia 7. Nós estamos na quadra de escola de samba de Santana de Jacoíba. Santana de Jacoíba, também no Rio de Janeiro. Ó, que legal. Que beleza. O bom que ele mora no Rio, quando você vai pro Rio, você não paga hotel. Não. E quando vem pra São Paulo, ele não paga hotel. Não, ele paga, ele gosta que eu tenho hotel. É, é. É melhor não ficar muito junto. Ele fala que ele fica mais livre. Legal. Vocês têm site? Tem. Quem quiser saber da história, a gente tem site, o Orkut, é www.eusebioedmilson.com.br. O Eusebio é o E, não é aquele... É com E e Z normal, né? Não é com S, não. Com E e com Z. O nosso Orkut é resproduções, arroba hotmail.com. Quem quiser acessa lá, tá? E o contratante, todo o Brasil que quiser contratar a gente, nós estamos precisando de trabalhar muito, né, parceiro? Precisa usar. Nós temos uma equipe muito boa, graças a Deus. Tá faltando o sanfoneiro? Então, pá, nós passamos o nosso sanfoneiro, nós não sabíamos que ia ser ao vivo, né? Aham. Mas, nós é pra ajudar. Vamos descansar pra ele, pô. Vamos descansar, tá cansado, vem já. E aí, a banda, quantos músicos são? Nós temos seis músicos na banda, tá? É uma banda completa, nós temos a nossa equipe. A gente viaja com dez pessoas. Com dez, temos nosso ônibus, graças a Deus. Já tem ônibus. Temos ônibus. Qual foi o lugar mais longe que vocês foram fazer show? Rapaz, é complicado. Eu fui lá no Acre, nós fomos lá no Acre, né? De ônibus? Não, não foi. Você tá longe. Ah, tá. Pera aí. É longe. Eu tô com o meu fulho, Oxelio. É, de ônibus pro Acre. Nós tivemos o Acre. De São Paulo pro Acre, dá mais de três mil quilômetros. Dá mais de três mil quilômetros. A gente sempre viaja também de avião, quando a viagem é muito longe. Mas de ônibus, eu gosto de saber de ônibus. De ônibus. Aquela viagem que nunca acaba. Dois mil e poucos quilômetros, rodando de ônibus. É longe. Tivemos um show aqui de São Paulo, tivemos um show no interior de São Paulo, saindo de São Paulo, fomos pro Mato Grosso do Sul, lá no finalzinho, lá no, já perto de, depois de, não, depois de Campo Grande, na Serra da Botoquena. Lá perto. É caminho pro Mato Grosso. É, lá é Pantanal mesmo, né? Pantanal. Aproveitei e pesquei, que eu gosto muito de pescar. Coxim, tudo mais. Coxim, Camapuã. Mataguaçu já é na divisa. Mataguaçu, tô divisa lá. E é bom demais. Região linda demais. Mato Grosso é bom linda demais. Pantanal é muito lindo. Pessoal que não conhece, vai conhecer. É um privilégio de morar em Cuiabá, é uma baita cidade, onde a gente tem uma audiência muito grande. E um calor desgamado. É, é verdade. Lá é quente, viu? Só tem um lugar que o pessoal fala que é mais quente que Cuiabá, que é em Teresina, no Piauí. Eu não conheço Teresina. Cuiabá é quente de mar, pai. Mas Cuiabá é um lugar onde mais se vende ar-condicionado no Brasil. Nós só fazemos... Teresina, no Piauí, chega a dar acima de 45 graus de calor. Piauí é um grau acima que Cuiabá. É uma brincadeira, mas acreditei que o cara falou que aqui em Cuiabá não é frita ovo no asfalto. Eu pensei que era mentira. O rapaz colocou uma chapa lá e quebrou ovo fritou mesmo. Vocês já fizeram show lá? Já fiz, já fiz. Nós já viajamos quase o Brasil todo. Que beleza. Está em duplas separadas. Hoje nós estamos juntos. E qual a história mais inusitada? Porque eu conto as histórias. Não aquelas histórias que dão certo, aquelas histórias que acabam dando errado. Um show cura o pneu, aí você tem que pegar uma com alta condução e vai no separador. Não, o Eusébio foi fazer um show, cachorro acabou com o cachorro, acabou com o show. Cachorro. É, isso foi legal. A gente chegou para fazer o show, uma casa que a gente já trabalhava nessa casa várias vezes. E aí quando montou, 11 horas da noite ia começar o show. Aí começou aquela brigaiada de cachorro, daqui a pouco veio aquele monte de cachorro se brigando e passou assim, o teclado estava ligado, passou assim, devorando tudo, derrubando tudo, carregando tudo nos pés. Foi um problema, né? E aí acabou o show, porque dá até lugar de novo. Não, mas a gente juntou tudo rapidinho e falou, emendou e o show teve que prosseguir. Mas saiu emendando tudo. A gente tinha sanfoneiro, o sanfoneiro foi fazendo enquanto ligava o teclado e a gente não parou de cantar e vamos embora. É que o show não pode parar, né? Não pode parar. Já que o show não pode parar, vamos ouvir mais uma. Vamos tocar um outro que está no nosso CD? Vamos lá? Vamos lá. Isso aqui é a primeira faixa, eu estou com saudade. Foi embora sem dizer adeus, levou todos os sonhos meus, sem perdão nem piedade. E foi pura maldade de um ser que nunca soube amar. Deus, eu me sempre amei. Só com você eu me entreguei. Vou seguindo sozinho, pedindo o carinho, implorando pra te ver voltar. Eu, 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 me perdoe, eu só sei te querer. Por favor, me escuta ouça o que eu vou dizer. Tô com saudade, tô com vontade de roubar você e te levar pro fim do mundo. Só pra te amar, só pra te amar. O meu desejo é mais de um beijo. É amanhecer pra sempre nos seus braços e dizer que eu te amo, e eu te amo. Tô com saudade. Upa, tô com saudade. Quem que é? Essa música aí, rapaz, é do Diego e Johnny, uma dupla que gravou o Morning, antigamente. Nós regravamos agora, tá tocando barbaridade pra gente, graças a Deus. Agora, vocês fazem um show, deve ter aquele pessoal, toca aquela música, toca isso, toca aquilo. O pessoal perde muito modão pra nós, né? Nós toca muito isso aqui no show, pega só aí, parceiro. As andorinhas voltaram, e eu também voltei. Rosado, um velho, me riou, e o dia que deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vem à procura de amor. As vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa, batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz nem não. Essa aí não falta nenhum show. Ah, tem que cantar. Essa é uma música bem antiga também, parceiro. Mamãe, eu estou gostando da empregada. Mas não pode cantar a guerra. Essa música eu gravei ali em 2008. É o amor, é o amor. É, não pode gostar da empregada. É uma paixão que ele tem pela empregada. E se a empregada for de menor, é pedofilia. Ah, não pode. Não pode. Essa na formação da minha outra dupla, em 2008, eu gravei em CD. Então, eu gravei essa música. E gravei também em Telefone Mudo, né? É, no Mudo. Como que vocês veem hoje? Porque é o seguinte, a moda, a gente tem até um programa voltado aqui, o Mundo Fashion, né? Aqui na Hit. Ah, é. Fashion Hit. Fashion Hit com a Maria do Carmo. E a música, ela é igual à moda. Ela passa um ciclo e volta aquilo que foi sucesso lá atrás. A moda é assim, às vezes você vê uma calça, tal, que foi sucesso lá nos anos 60, mas é moda agora. O engraçado do setanismo... Hoje em dia, a moda de viola é o grande sucesso dos adolescentes, né? É o que eu te falo, a música setanismo, ela não cai. Graças a Deus, graças a vocês que estão em casa, ela não cai, né? Ela é música de, como dizem hoje, ela é música de hoje, entendeu? Ela é sempre atual, ela pode demorar. Então, isso toca um... Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Isso até hoje, tocado, você tem que estar... Milionário José Rico, Tio Carreiro e Pardinho. Nesta longa estrada da vida... Tio Carreiro e Pardinho? Tio Carreiro e Pardinho. Tio Carreiro e Pardinho tem... Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro, em criança eu aprendi... E tem... Mais antigo ainda, Natura, que tirou... Baila na roda, meu bem, me dança, me pego nas cinturas, ela gela, a raca e meia... Então tem muita coisa. Imagina a estrutura que você tem hoje para um show, porque hoje para você fazer um show, é claro que dependendo da oportunidade da dupla, tem uma parafernália incrível, o que não tinha anteriormente. E é um monte de instrumento, né? E antes, você pegava o João Mineiro e o Marciano e tal, era uma coisa mais simples. Não era, mas... Hoje é tudo muito sofisticado. É que hoje os caras levam toneladas, nós mesmos carregamos muita coisa, né? DVD não tinha, não existia o DVD, era só o VHS. Você tem ideia, nós levamos toda uma produção no nosso show hoje, graças a Deus, os contratantes estão em casa, querem contratar a gente, para ver, nós levamos uma produção hoje, gente. Facilinha, é só ligar 011 São Paulo, gostou, né? Repete, repete. 011 São Paulo, 4978-1962, falar com o João Luiz Jorge, nosso empresário, leva Eusébio e Edmilson, nossa equipe, para todo o Brasil. E aí toca todas essas músicas bonitas aí, ó. Não, mas toca tudo e toca muito mais. Não toca até aquelas que não podem tocar aqui. Vamos fazer um pedacinho do telefone mudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio, para curar o seu término, quando os seus amores não lhe satisfaz. Mas tem muita música bonita, né? Tem muita música bonita. Que é a música que você pega a letra e fala de amor. Ah, sim. Você fala, a música é sertaneja, é a música de gente que está com dor de contato. Não é, não. A música tem poesia. Isso que eu vou falar e não posso falar, mas eu falo que é música de cor, não é, não. Não é, não é, gente. É música boa. É música que tem conteúdo. Você pega com todo respeito. Tem letra, né? Que não tem nada com... Canta nada com coisa alguma, Volta. E o pessoal dança e pula. Fazer o quê? Uma música sertaneja, principalmente... É a música de transmoção, né? A música sertaneja, ela é bom porque ela canta em só. Tem uma que canta em só, faz. Vamos cantar um pedaço de só. Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viaja, amor, muito dia Pra chegar em ouro fino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino Festa do divino é uma coisa que tem no interior Que o pessoal não conhece, né? E essa música é um clássico da música sertaneja Tem vários... E vocês não vão embora antes O Voltan vai pedir uma música Não precisa ser inteira E essa nós não sabemos Aí eu vou pedir outra E o Volta, nosso diretor Vai pedir outra Vai pedir outra ainda, viu, Voltan? Dá tempo no último bloco, né, Voltan? Dá, dá Dá tempo, né? Vamos lá Vou até mostrar aqui o CD de novo da dupla E ó, esse CD aqui A partir do mês que vem Vai estar Você pode encontrar em qualquer casa aí Que vende CD Isso, eu queria frisar Os radialistas assistem Tem muita radialista que assistem vocês, eu sei Se não tiver na CD O gravador não mandou Liga no nosso escritório 011-4978-1962 Fala com o João Luiz Então a gente vai estar enviando Beleza, então E aí eu vou até dar de novo aqui O telefone do empresário João Luiz Que é 11-4978-1962 E 7-9-8-1-2-9-9-7 A gente está indo para o intervalo E aí depois, então A hora que a gente voltar do blog Eu vou pedir uma música O Shane também O Vol vai pedir uma música E eles vão escolher outra para cantar Porque o mais que eu quero aqui É moda de viola Só os modões Aí deixa a palavra Nós vamos fazer um repertório legal Aí eu estou enganado para falar Do meu time, entendeu? Não precisa notar não, né? Ele vem com a cabeça do São Paulo E fala que é corintiano É brincadeira Hitsports vai para um rápido intervalo E volta já já Não sai daí